salve salve ao junei de novo vi que resolveu umas pendengas no centro aproveitar o vídeo pra falar já quem ganhou os adesivos aí quem ganhou foi o Leandro Neves ele chutou 420, a moto deu 421 km depois eu vou postar a foto lá 421 km com o tanque cheio e quem mais? foi o Paulo Henrique também que chutou 411 foi os dois que chegou mais perto aí já mandei fazer os adesivos ali hoje hoje de tarde mesmo já fica pronto que eu fiz só a conta mesmo foi uns pra mim e outros pra enviar e é nóis é que eu ando filmando em choque ali atrás tá isso aí velho, quem ganhou foi o Leandro Neves e o Paulo Henrique manda o endereço pra mim aí que o mais rápido possível eu vou estar enviando, beleza? é nóis mano valeu todo mundo que participou aí daqui uns dias vai ter mais que eu fiz pouco adesivo foi só pra uma promoçãozinha assim pra dar um pano no canal, tá ligado? au 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 tô indo ali no meu patrão que eu esqueci meu dinheiro lá hoje de manhã saí na pressa pra arrumar o pneu eu esqueci meu dinheiro lá e eu preciso pra pegar os adesivo hoje de tarde au 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 Ficou show. Fiz um tipo um cartãozinho. E o outro mais... Mais legal e editado e tudo mais. Quando eu fiz a prova do Enem, foi nessa escola aí. Ficou meio dia inteiro nessa porra. Não adiantou pra nada, eu sou um burro. Então, sigo um dono aí só de resolver pendengas. Nunca passei por aqui, velho. Hino, só voltando. O pneuzinho ficou bom, né? Não murchou nem nada. Olha a fábrica de calçada aí, ó. Esse bairro aqui é cheio, mano. Ali pra baixo ali só fábrica. Fiz quatro adesivos de cada, que eu vou mandar dois pra quem ganhou. Então, vou mandar dois pra quem ganhou, cada um. E é claro que eu vou pegar um par pra mim, né? O dono do canal não vai ter um adesivo dele. Tá doido? Vou colocar aqui no tanque aqui, meu irmão. E fiz um par também pro meu pai. Meu pai que gosta de adesivos. Parado aí. Fiz um par pra ele. Esse aqui é o bairro de São Geraldo. Perigoso não, deixa. Só um tiquinho. Mandar um salve aí pro Maico, que tá assistindo os vídeos agora. Dizer que comprou uma twist. Tá querendo dar um rolê comigo. Então, salve aí, Maico. Tá aqui uns dias na escola, beleza? Vamos arrumar uma galerinha da hora e eu ir na escola junto. É nóis! Deixa essa quebrada aqui. Aí, por isso que eu furo pneu, ó, onde eu ando. Tá doido? Cáscaio, Cáscaio. Vai embaçada, hein? Cê é louco? Bora ver se a pichinha tá andando mesmo. Que isso. Acabora, hein? Acabora! Passar a segunda onda zica é só isso. É nóis, essa porra! É nóis, essa porra! 50, caralho, meu filho! Nós andamos é de 100. Uhul! Uhul! A bicha aqui é turbinada, meu irmão. Tá isso aí, fechar o vídeo por aqui. Beleza? Parabéns aos ganhadores dos adesivos aí. Vai ter mais próximas promociones aí pra nós. Opa, nessa avenida que não é a outra. Ou é essa mesmo? Isso que dá, nunca vim pelo lado contrário. Aí! Aí! Calma, fi! Tá isso aí, fechar o vídeo por aqui. Beijo do magro e é nóis! Falou? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.